E aí galera, olha que maravilha que eu tenho em mãos aqui hoje, ó, Nêmesis acabou de chegar, não é meu, é do meu amigo Patrick que tá aqui do lado, mostra a mãozinha aí. E aí galera, beleza? Ele recebeu essa semana e trouxe aqui pra gente fazer o unboxing aqui do jogo. Ele já tirou os plásticos, ele não aguentou, mas os componentes estão tudo aqui e a gente vai mostrar pra vocês caixa por caixa. Eu não entendo muito do jogo, aí ele vai participar comigo e vai falar um pouquinho, né? O que a gente tem na mesa aqui? Essa aqui é a caixa base, né? Isso, é caixa base. Aqui é uma expansão. Primeira expansão, segunda expansão, expansão de terrenos, livro de artes, livros, dois livros de campanha, complementa com o material que tá nessa caixa e mais uns pequenos bônus. E aqui uma caixinha de primeiros tokens diferentes da que vem já no jogo. Show! Mais de 10 quilos, né? Mais de 10 quilos. Que 10 quilos e 700 gramas de... De jogo. E imposto. E imposto, que a gente não pode esquecer, né? Imposto com certeza. Então vamos abrir caixa por caixa. Vamos então pra caixa base aqui do Nemesis. É uma caixa grande, bem alta, né? Olha só a altura dela. Bem alta. Vamos abrir aqui. Aqui já tá sem o plástico, mas aqui os componentes estão todos intactos, né? Porque o manual... Isso aí. Manual do jogo. Nossa, o manual bem denso, né? Você não leu nada ainda, né? Eu não quis nem folhear pra justamente mostrar... Foi... Eu só tirei o plástico. Eu quis só ter certeza que os componentes estavam aí dentro. Mas... Pra não ter que ver se precisava... Tô folheando o manual a primeira vez aqui, ó. Muito, é bem ilustrado. O que que é isso aqui? Um cheat. Isso aqui são as ajudas de... Ah, sim. De você poder... De montagem do mapa. Legal. E dos... Vem dois, né? Isso, vem dois. Aqui os tokens. Olha. Pode tirar um aqui? Pode, pode tirar. Pode tirar um aqui. Pode tirar esse aqui, senão não vai ser um box. Olha, o tokenzinho... Qualidade boa. Vou mostrar um pouquinho de perto aqui. Mais tokens. Olha, já aproveitando pra falar... Esses tokens aqui... Esses daqui... Eles têm o 3D pra poder substituir. Ah, legal. Ah, é um monte de token que tem aqui, então... Na caixa base. Eu peguei, aproveitei e peguei junto. Conta o pacote que transforma... Te troca eles pelos 3Ds. Aqui imagino que é uma ficha de personagem, né? Isso mesmo. Ficha de personagem. Ficha de personagem também, né? Material bem grosso. Não é aquela de... Aquele papelzinho mais molinho, né? Aqui é um monte de terreno, imagino, né? São. São as salas... Que compõe a nave. Então, na frente, elas são... As salas em si. E atrás, ela tem uma numeração que indica... Que ajuda no setup. Pra poder dizer quais são as salas que estão mais perto do centro. E por aí vai afastando até com a numeração deles. É, pra quem não conhece o jogo, né? Isso aqui é... Imagina que é o Alien, né? E é, a gente fala... Não é o Alien, é pra gente não ter bem também tomar um strikezinho. Não, a gente vai falar o que quiser. Quem não pode falar isso é editor, a gente fala. Mas se eu pudesse dar um resumo de como é esse jogo, eu classifico ele como uma mistura de Alien o oitavo passageiro pela ambientação de uma nave espacial, aquela coisa claustrofóbica, mas com a dinâmica de um Alien Resgate, que tem aquelas tropas pra poder interagir, porque você tem arma, tem tudo isso. Isso aqui é uma caixinha, né? Isso aqui, na verdade, ele é um deck holder, só que tem a versão de plástico dele. Aí veio aqui também? Veio também, vai aparecer tudo. Vamos mostrar daqui a pouco. Na dentro da caixa. Isso aqui é o mapa, daqui a pouco a gente mostra só o mapa. E aqui os bonequinhos, né? Isso aqui é jogo de bonequinhos. Esse aí é o componente que, numa mecânica do jogo, vai indicar se o personagem está ou não infectado com o Alien. Ela tinha uma máquina de raio-x, né? Isso, é uma máquina de raio-x. Depois ele introduz uma carta, e ela vai mostrar se a pessoa vai estar ou não de acordo com a mecânica do jogo lá infectada com o Alien. Depois a gente pega uma cartinha e bota aqui pra ver como é que funciona isso aqui, que eu achei interessante. Aqui já tem um monte de personagem, uns tokenzinhos de plástico. Isso aí. Esses já são tokens que foram melhorados pelo próprio KS. São tokens... Esse, no caso, é o de barulho. É um acrílico, né? É um acrílicozinho, era tudo de papel. Foi melhorado pra um token de acrílico. E mais tokens aqui. Esse aí já é um token de fogo, porque as salas podem pegar fogo. Também de acrílico aqui, ó. Bem legal. Tem um foguinho aqui, ó. Dados, como não poderia deixar de faltar. Tem uns dadinhos, né? Também transparente. Eu não vou abrir todos, não, porque tem muito componentezinho aqui. Acho que é os standzinhos, né? Isso. Os standzinhos que, no caso, são normalmente pra portas, só que as portas têm a versão... V3D também, né? Sim. Ó, tipo uns vidrinhos. É. Isso aí são... Ó, que legal. É. Lembra aquele do Viticultio? Lembra mesmo. Não sei se você jogou. Mais tokens aqui. Isso. Isso aqui é um... Isso aqui é uns cubinhos. Parece aqueles do Pandemic. E aqui uns standzinhos, né? Com a cozinha. Com os personagens, pra você poder diferenciar quem é que tá controlando quem. Legal. E agora vamos pros bonequinhos, né? Ó o Alien. Isso aqui é um bichão. É. Esse aí já seria a versão evoluída desse pequenininho aqui. É a segunda estágio do Alien. Ah, então o primeiro estágio é esse aqui. Esse daí. Esse daí. parece uma larvinha. E o segundo estágio já seria nesse daqui. Tem um terceiro também? Tem. Ou Pokémon? Tem. O terceiro estágio, inclusive, parece muito com um certo filme. Parece um... Eu já vi um... Em algum filme isso aí, né? Parece muito. Esse aqui é os bichão que você vai lutar. É. Só que... Ó, bem detalhado, tá? Não sei se tá dando pra pegar direitinho aqui, mas detalhe muito bacana. Aqui ainda já tem os personagens. Ah, aqui estão os personagens. Você pode ver até comparando já com os Aliens o tamanho que eles têm em relação, né? De proporção. Tem um camarada aqui na cadeira de rodas. Exatamente. Nossa. Esse aí é um cientista. Muito bem detalhado. Se eu não me engano, ele é o cientista ou o técnico de computador. É alguma coisa... É um desses sentidos. Aqui tem uma sacolinha, né? Isso aqui acho que guarda alguns tokens, né? Alguma coisa... Um tipo de sorteio. Tem uns tokens de sorteio. Exatamente. Pra aparição de Aliens. Faz parte da mecânica do jogo. Isso aí. E temos isso aqui. O que é isso? Os cardholders. Ah, legal. Cada um recebe um e as cartas que você vai tendo, colecionando, fica em pé. Legal. Agora sim. A camada de baixo. Surpresa. Nossa, tem mais coisa aqui embaixo? Meu Deus do céu. Agora sim você vai ver coisas um pouco maiores. Olha os bichão. Olha o bicho vindo, moleque. Então, isso aqui era o estágio 3, né? Esse daqui. Agora temos o estágio 4 e o estágio mamãe. Meu Deus do céu. Esse aqui são... No KS teve a possibilidade... A gente liberou os stretch goals de formas diferentes, posições diferentes dos aliens. Então, esses dois daqui que você mostrou na primeira... Na primeiro nível são exemplos de outras posições desse daqui. Ah, tá. Esse daqui já seria uma versão mais bufada. Então, esses dois aqui são do mesmo tipo. São do mesmo tipo, sim. Só que são posições diferentes. Legal. Isso aí já é uma versão maior. Já é uma evolução, lembra? Já é uma evolução. Olha isso. E o último ali no canto é a rainha. Nossa. Isso aqui também lembra um pouco. Algum filme, por exemplo. Eu já vi isso aqui alguma coisa bem parecida em algum filme. Não estou lembrando qual que é. Mas, rapaz, é granal. Coloca do lado dos personagens para você ver. Meu Deus. Isso aqui. Tadinho. Vai lutar com isso aqui? Ou correr, né? É. É hora da fuga, né? Tá doido. Bom, tem mais... Ah, tá. Tem as cartas, né? Nossa. Pode, pode. Um monte de cartas. Aqui é carta de procura, de ação. Isso. Itens. Só as cartas dos personagens, as cartas de ação dos aliens, de ação dos personagens, entendo de busca, e por aí vai. E cadê aquela que a gente bota no raio-x? Essa eu quero ver. Então, ela está num desses bolos aí. Precisa abrir para poder descobrir, para poder ver qual que é. Como eu falei para você, eu não abri. Então vamos ver uma aqui. A gente fez uma busca aqui, a gente encontrou aqui quais são as cartas que usa aqui no raio-x. Segura aqui o raio-x. Aqui, as cartas é tudo igual. Ela tem esse desenho meio maluco aqui. Um monte, né? Vamos pegar uma aqui e vamos ver o que tem nela, hein? Aqui você pega a carta, bota aqui de ladinho, aqui, ó. Ó, vamos ver, hein? Será que... Opa! Mostrou alguma coisa aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui no vídeo aqui. Não sei se dá para pegar, mas você está escrito aqui, ó. Infectado. ou não? Espera aí. Não. Não, essa não está. Não, não está não. Não está infectado. Ah, não tem nada não. Tem um monte de letra maluca aqui. Vamos ver outra aqui, essa. Ó. Opa! Ah, essa aqui está escrita. Infectado. Dá para pegar? Acho que não. Mas está escrito. Então, tem uma mecânica no jogo que você, em determinado momento, tem que ler essa carta para saber se a pessoa está infectada ou não, né? Com um monstro ali. Mas, então, bom. Acabou? Tem mais coisa aqui embaixo? Não. Aqui embaixo dessa caixa finalizou. Isso aí mesmo. Então, essa aqui foi a caixa base. Vamos guardar tudo para abrir outras coisas. Tem muita coisa para a gente ver ainda. A gente guardando aqui, a gente percebeu o seguinte. Primeira coisa, sleeves. Será que vai caber com sleeve aqui? É. Segundo as pessoas que pegaram o KS, a própria empresa, cabe tudo, tem espaço para botar todas as cartas com sleeve. Com sleeve, legal. Inclusive, eu já comprei. Aqui a gente tem aqui o lugar para guardar os tiles, né? Aqui eu acho que tem alguns tokenzinhos que guardam aqui também, né? Então, aqui na caixa, aqui mesmo também, aqui em cima, que já tem espacinho para esses tokens tudinho, né? Isso. Então, no próprio insert da caixa, já acomoda os componentes bacanas, não precisa comprar outros inserts, né? Isso aí, o insert já foi feito pensado para poder caber tudo e eslivar. Legal. A gente estava guardando a caixa base e a gente esqueceu de falar do mapa, né? Exatamente. Então, está aqui o mapa aberto, é um mapa grande. Aqui dobra seis dobras, né? Aí aqui é o quê? É a nave, né? Isso, é uma nave e você pode ver que esses espaços aqui são os espaços que encaixam aqueles tiles de locais de dentro da nave. Aí você pode ver que eles têm numeração, por quê? Eles são sorteados, virados com a numeração para ninguém saber o que é. Cada um no seu espaço. Então, você tem uma rejogabilidade grande por causa disso. Você não sabe aonde vai estar cada parte da nave. Legal. Esses marcados em azul são partes especiais da nave e ela sempre vai estar nessa posição mesmo. Os personagens sempre nascem aqui no meio e tem essas partes especiais que tem algumas ações. E aí a gente vai explorando a nave, vai abraçando isso. Exploração mesmo. Exploração, por onde você passa você pode estar causando barulho em determinado corredor que pode alertar num determinado momento os aliens da presença das pessoas, dos personagens na nave. Você falou pra mim que isso aqui não é Dungeon Crawler. Não é Dungeon Crawler. Não é Dungeon Crawler. Tá aparecendo. Não, não é. Bom, e a gente tem também o verso, né? Isso, o verso do mapa é pra dar uma disposição diferente da onde começa, quais são os camisas e seguir. E não é por variação de player, não. É só você escolhe mesmo. Sim, você escolhe qual lado que você vai jogar. Não é por quantidade de player como você vê em alguns jogos. Você pode jogar com qualquer um dos dois lados. Legal. Bom, vamos agora pra primeira expansão do jogo que é a Aftermath and Void Cedars. O que será que tem aqui dentro? Bom, uma certeza a gente tem. Tem boneco. Boneco. Olha lá, manual. Ah, são como se fossem duas, né? Tem dois manuais aqui. São dois manuais para o jogo. Uma do Aftermath e uma do Cedars. Isso aí. Cedars, legal. Deixa eu abrir um manualzinho desse aqui pra ver como é que é. É, bem parecido com o outro, né? Um volume muito menor de páginas, mas com a mesma qualidade. E agora, começaram aqui os tokens. Esses primeiros tokens aqui, esse aqui, primeiro tokens aqui, pode ver que são de ovos e torretas. São tokens normal para essa expansão, só que foi feito, pegou o upgrade para que esses tokens viessem em 3D. Então, a gente vai ver daqui a pouco em 3D aqui. Esse aqui, esse personagem, o do médico, foi um personagem extra que saiu no KS. Então, quem pegou esse personagem extra, eles aproveitaram para colocar aqui dentro dessa caixa mesmo. Já o card, ela vai estar ali dentro. E tem mais personagens. Mais personagens, mais terrenos. Isso aí. Mais salinhas. Tudo na mesma qualidade dos outros, né? Nossa, mais personagens. Tem mais o quê? Mais 6, 7 personagens aqui, né? É, tem bastante personagens. E aqui veio faltando esses tokens? Não, veio faltando o que aconteceu. A qualidade, na época da impressão, ficou muito ruim. Então, eles decidiram trocar esses tokens daqui e mandaram de outra forma. Olha só, legal isso, hein? Então, a gente tem aqui um... Ah, um mapinha, né? É, um extra do Aftermath. Ah, legal. Então, esse mapinha, acho que você coloca do lado daquele outro principal, né? Isso, E mais boneco. É uma caixa bem parecida com a caixa base, né? Tá aqui mais cartinhas. Nossa, bastante carta, hein? Bastante, vai demorar para ele levar isso tudo. Evento, evento, ação. Você quer a carta do médico? Então, as cartas dos outros personagens vieram dentro desses pacotinhos. Como esse aqui é um personagem extra, eles acoplaram essa parte extra em vez de fazer uma caixa separada? Eles acoplaram tudo que é do médico aqui no cantinho, trouxe tudo junto com essa expansão. Legal. Aqui nós temos mais cartas. Mais cartas do médico. Acho que é do médico, né? Acho que alguns equipamentos, itens, né? Equipamentos. Ah, tá. Então, tudo do médico, que é um chave aqui, né? Em vez de ser mais uma caixinha. A gente tem uma ampulheta aqui, ó. Isso, vai exercer uma mecânica para ser usada essa ampulheta aí. E boneco, que é o que a galera gosta. Isso, isso aí já é uma nova variação. Olha só. É uma variação dos alhos originais da caixa básica. Ah, entendi. Eles têm mecânicas próprias. Nossa, olha esse bicho aqui. E esse aí já seria a versão rainha desse. Parece uma aranha, um bicho esquisito. Cheio de tentáculos. É o Cthulhu. Que doideira. Ah, que maravilha. Isso, pode tirar aqui embaixo que estão as coisas bacanas. Mais monstro. Rapaz, é monstro. Então, aqui já começam a aparecer coisas interessantes. Existe um personagem, que é esse aqui, que é o Body Hunter. Ele tem patch. É o único personagem que tem patch. Que você joga com os dois. Olha que legal. Você faz movimentação com os dois. O que mais a gente tem de interessante aqui? As torretas, como eu falei, veio substituindo aqui. Ah, tá. Então, o que era Tolkien? Isso. Veio aqui esses... Essas torres de metralhadora. Show. E a gente tem uma coisa meio inusitada aqui, um gatinho aqui, um gatinho de astronauta. Olha só. Bonitinho ele, você quer um personagem jogável? Não, isso aí é o Tolkien de jogador. Ah, tá. E mais bichão. vou mostrar mais a Alien. Alien não, monstros. Monstros, monstros. Alien não, monstros. É, Alien não. Esse aqui tá sem cara. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o ovo? É um ovinho. Você pode ver, ó. Parecido com o ovo de um certo filme. É o ovo dos monstros. Monstros, isso. E esse é o do médico, da Medicazinha. Isso aqui, pra quem gosta de pintar as miniaturas, vai ser um show, hein? Porque o miniatura aqui não falta. Mais uma quantidade absurda, né? De personagens. Ah, esse aqui tem dois bichinhos juntos. Esse aí é um personagem que tem a ajuda de um robozinho atrás. Que legal. Então, essa foi a primeira expansão Aftermath em Void Seeders. Bom, aqui a gente tem mais três caixinhas, né? Uma expansão, aqui vem com uns tokens extra, uns terrenos 3D, 3D e aqui mais bonequinho. Isso, aquilo ali foi mais uma brincadeirazinha, foram bonequinhos a mais variações. Bom, abrir aqui então a primeira caixa, a caixa grandona. Esse aqui é o Nemesis Cronomorph Expansion. Isso aí já seria a terceira variação que o Alien pode ter, com regras próprias também, entendeu? Então, se você tá cansado do primeiro Alien, joga com o segundo tipo. Tá cansado do segundo tipo, joga com o terceiro tipo. Naquela grande variação de mapa que pode ter, então você tem um jogo que tem uma rejogabilidade bem grande. Maneiro. Aqui a gente tem alguns tokens, tem esse Cronomorph Board. O que seria isso daqui? Isso aí seria justamente o board mesmo das ações do próprio, dessa expansão, dos aliens dessa expansão. Legal. Então aqui acho que você vai colocando os ovos, tem algumas coisas... Cartinhas que você vai encaixando aqui pra poder... Ah, bacana. pra ele é bacana. E aqui, tome boneco, né? Ué, é jogo de boneco? Então... É boneco que você queria, então toma boneco. Bom, vamos lá pros bonecos aqui. Primeiras cartas, né? Mais cartas aqui de ações, cartas do Cronomorph aqui. Isso, que elas encaixam aqui no board. e vamos pros bichão, olha lá só. Olha esse bichão. Olha o tanto de chifre, duas cabeças, tem mais bicho aqui, ó. Olha isso. Que isso, rapaz. Isso aqui é prato cheio pra pintar. Aqui mais do mesmo, né? Aqui mais bichão. Esse aqui é a versão menorzinha. Os caras capricharam nos bichos feios, hein? Meu Deus do céu. E aqui acho que é mais do mesmo, né? É. Mais do mesmo. E tem esse menorzinho aqui também. Como tem as evoluções lá dos outros, esse também tem evoluções. Ah, tá. Então, aqueles outros tem nível 1, 2, 3 e 4. Isso, por aí vai. Eles vão evoluindo também. Isso aqui é a mesma coisa. Como se fosse, são fases diferentes da vida dos aliens. Esse aqui é uma fase que ele tá mais novo. Dos monstros, dos monstros. Uma fase que ele tá mais novo, depois ele vai crescendo, desenvolvendo e pegando formas diferentes. Muito legal. Bom, então esse aqui é só isso, né? É só isso. Vamos pra outra caixinha aqui. Essa daí é a caixa que você troca alguns dos tokens do jogo normal, do jogo básico, inclusive. Lá, por exemplo, tem token de porta. aqui as portas já são trocadas por... Ah, aqui, ó. Portas 3D, né? Isso aí, já com até marca de alien. Olha que legal, hein? Aquelas outras ali do lado são... No jogo você tem como a função lá, uma das missões é você conseguir fugir da nave. Ah, isso aí. São pods de fuga. Ah, legal. Interessante é que nesse lado aqui o pod tá trancado e no outro lado ele comporta até dois personagens. Ah, legal. Encaixa aqui, né? Isso aí. Muito legal, hein? Tem mais alguma coisa aqui, hein? Embaixo tá aí. Olha só. Então esses aqui são versões... Versões de ovos. Olha só. Os ovinhos, né? Nossa, muito bem detalhado. E aqueles dali do lado os personagens principais são representações dos personagens do jogo básico, só que nas versões em que eles já morreram no jogo. Então tá aqui o bicho aqui, ó. Todo estraçalhado no chão. Cada um dos personagens do jogo básico estão aí. Olha aqui, o outro tá deitadinho. Muito bacana. E vamos pra última caixinha. Essa daí foi... Caixinha do gatinho. Essa aqui é levinha. Essa aí é levinha. São só versões. Ela vem com cartinhas dela. São cards. Uhum. E isso aqui é o quê? Esse aí são versões do gatinho baseado nos tipos de aliens que tem no jogo. Então esse é baseado num tipo do alien. Esse aí parece ser do básico. Aí tem o baseado no... Esse aí é um... Esse é o original, né? Isso. É o original. Esse aqui é o token de first play. É isso. Só pra isso. Só pra isso. Você quer fazer uma versão diferente? Esse aqui já seria de outra versão. Tem quatro. tem o normal e dois misturados com alien baseado nas versões dos aliens que tem. Que legal. E você escolhe o que você quiser. O que você quer jogar? Se eu estiver jogando a expansão... Com uma expansão? Joga com aquele. Bom, então a gente viu aqui todas as caixas que vêm com os personagens mas ainda tem mais coisa, né? Tem. Tem mais uma coisinha ainda. Um detalhe interessante que vai... Pra quem gosta de jogar solo vai ser interessante. Legal. Bom, então por último mas não menos importante nós temos aqui agora um livro de histórias pra você fazer a campanha. Já vamos... Já vamos ver ele aqui, ó. Assim. Aqui, ó. Então o que a gente tem? Histórias em quadrinhos. Olha que legal. Então você lê aqui um pedacinho da história, né? Tem aqui a introdução. Aí tem uma história. E logo em seguida tem as instruções pra você montar o cenário, né? Isso aí. E jogar o jogo. Então você vai montar o mapa ali de acordo com o que pede aqui e joga. Terminou a historinha terminou ali a campanha você vai ler mais um pedacinho da historinha e vai seguindo. Né? Bem legal. Isso aí. Bem bacana. Foi uma forma diferente deles fazerem uma parte de campanha pro jogo que não é focado nisso. Muito legal. E a arte tá bem bacana. Não perde em nada pra história em quadrinho que você compra aí da Marvel, DC. E a gente tem outro aqui outra caixinha. Olha que legal que a gente tem aqui um livrinho que é outro livro, né? Então aqui é histórias não contadas 1 aqui histórias não contadas 2 talvez saiam 3. Olha eles não falaram nada mas a princípio seria só esses dois. E aqui é o mesmo esquema, né? É aqui aqui eles vêm com algumas cartinhas essas pra esse grupo de histórias aqui com uma mecânica um pouquinho diferente de como você vai jogar essas campanhas aqui. Ah, legal. Então tem aqui evento 50 você chegou aqui você pega a cartinha dos 50 tem a forma de você jogar direitinho eu ainda não li todas as regras pra poder verificar como que faz mas eu sei que tem uma jogabilidade um pouco diferente do que foi na história na primeira história. Legal. E aqui novamente é um livro totalmente ilustrado que é uma revista em quadrinho mesmo muito legal o que mais a gente tem nessa caixinha. Aqui dentro da caixa vai ter mais tokens dessa segunda história e mais uns mimos que eu chamo de mimos esses aqui são os tokens dessa segunda história e aqui alguns mimos eles costumam botar nas caixas do KS propagandas dos próximos KS infelizmente esse jogo o KS dele foi há dois anos mais de dois anos atrás ele já foi o KS dele ele já acabou e provavelmente já estão entregando esse KS aqui já entendeu? Então eles mandam propagandas Não tem nada a ver com esse jogo Não, não tem nada a ver com que é propaganda Legal, mas é um artbook né? Isso Tem esse jogo aí Nossa, bem caprichado aqui os personagens Pra quem teve oportunidade de participar dessa campanha aí esse aí que foi a campanha do KS dessa mesma empresa Legal Eles também acrescentaram um joguinho de baralho Um joguinho de baralho mesmo Isso, jogo de baralho mesmo só É um baralho com uma arte diferente Isso, com a arte mais voltada pra esse outro KS também que já aconteceu Bacana Com propaganda também É, a propaganda deles é assim, ó Eles te mandam uns brindes que você fica Nossa, mas que brinde é esse, né? Pra você tentar te instigar pra pegar o completo, né? Isso Quem não conseguiu pegar o KS consegue comprar de outras formas Esse aqui já seria uma carta que eles mandaram para as pessoas que participaram do KS Opa, tem um negócio aqui E veio também junto com a carta essa moedinha Olha só que legal, hein? Bem bonita Isso aqui já é desse jogo mesmo? Não, não é também do Nemesis Ah, de outro? Isso aí Eu ainda não consegui identificar de qual dos KS dele é Entendeu? Mas com certeza é propaganda de KS Legal E essa cartinha? É uma cartinha agradecendo a gente ter participado do KS que foi Eles falam que foi uma coisa muito boa E o que sobrou aqui? Sobrou o livro de artes Sim, agora sim do próprio Nemesis Ah, sim Olha só, hein? Vamos ver aqui O livro de artes é realmente muito bonito Aqui é a arte O artbook Bem legal, hein? Bem ilustrado No mesmo estilo do daquele livro de história, né? Deve ter sido do mesmo artista, talvez Sim Bem legal Item de colecionador mesmo É, é coisa pra colecionador Show de prêmios Tanto que na campanha ele era comprado separadamente pra quem queria E pra quem pegava o pacote completo ele vinha junto já tava incluído Bacana E com isso a gente conclui aqui a apresentação de todos os componentes aí do Nemesis Que parece que a Galápagos anunciou que vai vir pro Brasil, né? É, o Galápagos anunciou na última CCXP que eles vão tá trazendo pro Brasil Eles ainda não informaram não deram nenhuma previsão de data mas é aquela questão que a gente deve tá esperando o próximo reprise do jogo e eles vão tá trazendo Enquanto eles não tão trazendo tá aqui pra vocês verem o que que vem quando você tem o jogo completinho Legal E torcer pra vir bem traduzido, né? Vem com tudo certinho porque a qualidade desse aqui tá realmente muito boa Bom, galera então esse aí foi o unboxing do Nemesis e seus milhões de componentes é muito bonequinha é muito token muito manual mas é tudo muito caprichado, né? Isso aqui o Patrick já tá doido pra botar na mesa Exatamente doido mesmo O trabalho dele hoje vai ser ler esses manuais tudo aqui Eu não garanto pra hoje não mas que eu vou sentar e destrinchar isso aí e nós vamos Eu tô bem curioso parece um jogo muito caprichado que eu tô doido pra jogar então trata de ler essas regras aí Pode deixar Assim que tiver tudo lido e entendido e aprendido a gente faz uma jogatinha E será que a gente faz um gameplay disso daí? Olha só Não vou prometer nada, hein? Bom, jogar eu vou Valeu, galera Muito obrigado aí Até a próxima e tchau Bom, gente Falou e até o próximo KS E galera Curtiu esse vídeo? Então escreva pra gente nos comentários Deixa aquele like bonito e se inscreva aqui no canal Pra mais conteúdos acesse o nosso site e siga-nos nas redes sociais arroba mesa secreta E não se esqueça que aqui na mesa secreta sempre tem espaço pra mais um Até mais!